Fala galera do oitavo ano, beleza? Tudo bem com vocês? Tudo certo aí? Pessoal, na última aula de geografia a gente estava falando aí sobre os tipos de clima da América, nós citamos os últimos climas, o clima semiárido, que chove pouco, o clima que tem muito a ver com a vegetação de estepes e caatinga, falamos aí na página 388, aliás, 389, tem até imagens de captos que representam a caatinga, falamos de cada tipo climático aí, que o pessoal perguntou, a gente falou do índice pluviométrico, qual chove mais, chove menos, falamos das áreas aí que tem muito a ver, as três relações de massas de ar, de altitude, de latitude, e com base nisso, pessoal, a gente vai dar sequência ao nosso estudo agora de geografia. Pessoal, lá na página 390, aliás, vocês têm aí o Você no Brasil, que fala um pouquinho sobre o Parque Nacional, montanhas do Tucumacê, no Amapá e contaminação das águas. Isso aqui, pessoal, seria um trabalho em grupo, mas como nós já estamos em condições de fazer trabalho em grupo agora, pela logística, pela questão da internet de cada um aí, varia muito, então nós vamos fazer aí nos próximos episódios aí, conforme a necessidade. Vamos fazer mais como exercício na plataforma do plural, eu passo para vocês. Mas essa leitura é necessária fazer, tá? Fazer essa leitura com calma, com entendimento aí, para ver um pouquinho sobre a contaminação do mercúrio, sobre a localização e características gerais aí do Parque Nacional do Brasil. E hoje nós vamos estar explicando para vocês aí como realizar as questões na página 392, né? Até a 393, que seria as atividades. A tarefa aqui vai da 393 até a 395, 396. E depois, por último, você aprendeu, que é um maconha mental bem extenso aí, que fala de todos os tipos de clima, vegetação, hidrografia e relevo da América de modo geral. Para daí sim começarmos a trabalhar a unidade 2, que seria a realização da América. Vamos por partes, pessoal, para não ficar difícil para vocês, para ficar bem fácil de compreender e bem legível, tá? A atividade, pessoal, que está lá na página 392, ela fala o seguinte, primeira questão lá, Explique o processo de formação da Cordeira dos Andes. Ou seja, você vai responder para mim como que a Cordeira dos Andes foi formada, através do quê? Foi placa tectônica? Foi sedimentos? Como que ela foi formada? Foi shopping de alguma coisa ou outra coisa? Como que foi o processo de transformação e de formação da Cordeira dos Andes? Pessoal, essas questões que eu estou passando hoje, tá? Vocês vão responder nesta semana, ou seja, para a próxima aula de geografia eu já vim com a correção para vocês, né? Com a leitura feita aí, vocês já leram, entenderam o conteúdo, tiveram as dúvidas, vocês podem estar fazendo aí que na próxima aula já venham com a correção. Então, necessário estar feita, tá? Eu vou estar colocando aí para vocês também no plural, depois uma revisãozinha, os principais pontos das questões aí, tudo bem? Então, essa é a questão 1. Vocês vão responder sobre a Cordeira dos Andes. A questão 2, pessoal, ela é muito simples, né? Se você vai preencher as afirmações aí, com o clima correspondente. Então, de acordo com o clima, de acordo com o que está falando, se ele é frio, se ele é quente, se ele é chuvoso, se ele não é chuvoso, se ele está ao norte, ao sul, qual atitude ele está, qual a longitude, né? Qual massa de ar que influencia? Vão responder esse clima para mim aí. Então, você tem de A até F, todos são tipos de clima, tudo bem? Só responder o tipo de clima aí, de A, B, C, D e F, tá? A questão 3, pessoal, ela é bem mais simples aí, porque ela tem duas imagens. Ela representa o quê? É para você falar a formação vegetal, olha lá. Indique a formação vegetal correta para cada imagem e descreva as suas principais características. Ou seja, nesta questão, galera, vocês apenas vão falar qual a característica de cada foto aí, ó. Tem uma foto com árvores mais extensas aí, ó, com árvores mais coníferas, né? E do lado, uma vegetação um pouco, parece que mais seca. Vocês vão falar aí qual o tipo ela representa. Se vocês retornarem nas páginas anteriores da postila, vão ver fotos parecidas aí e achar o tipo de informação vegetal que cada uma corresponde, tudo bem? Isso também vale para as duas imagens da página 393, que é o mesmo processo também, né? Uma aí, você tem mais próxima a área do Equador, e a outra aí, uma área mais, né, com a floresta ali, aparentemente tem climas bem definidos aí de questão temperado, né? Vão ter que ler, vão ter que procurar aí e achar qual que corresponde a cada uma, tudo bem? Aí, isso finaliza a parte do Atividades, tudo bem? Aí, vamos começar agora a parte da Tarefa. O que é a Tarefa, pessoal? Vamos lá para a Tarefa, porque a Tarefa, na verdade, tudo o que vocês fizeram na parte anterior, e vamos para a parte da Tarefa. Vamos lá? Pessoal, então, do oitavo ano, dando sequência à nossa explicação das atividades aqui, na página 393, vamos dar sequência à explicação. Vocês têm lá na Tarefa, Realize uma pesquisa, geografia, tá, pessoal? Realize uma pesquisa que explique de maneira a latitude, a altitude e as massas de ar podem influenciar o clima. Essa questão eu expliquei no texto para vocês, tem no texto também, eu expliquei no Tira Dúvidas também, para quem participou, é muito fácil, tá? No planta de dúvidas. O que tem a ver aí a latitude, altitude e massas de ar? Por que essas três fatores influenciam o clima? Expliquem para mim aí, muito simples de responder a tarefa, tá? A questão dois, pessoal, tem dois climogramas, né? Vocês podem ver que um é mais chuvoso e o outro é menos chuvoso. Uma apresenta uma temperatura relativamente baixa, mas ela é estável, né? Que vai de 10 graus a 20 graus. E a outra é uma temperatura que chega a ficar abaixo de 0 graus em grande parte do ano. E aí vocês vão responder as questões aí na página 394, que diz o seguinte. Identifique os climogramas, o clima correspondente a cada climograma, ou seja, que tipo de clima que é. Se ele é tropical, temperado, frio. Vamos falar que tipo de clima é, de acordo com o que você viu das barrinhas de chuva e de temperatura. Uma dica, a linha de temperatura vermelha é a que mais é crucial para entender essa parte, né? E seguida pela questão do índice pluviométrico, né? Uma área mais seca chove menos, né? Uma área que temos aí mais índice pluviométrico, aí consequentemente as barrinhas serão maiores. Então vocês vão analisar de acordo com o tipo de clima que estudamos aí. São dois tipos de clima, tudo bem? Tentem achar qual que é o tipo de clima e colocar lá o climograma 1 e o climograma 2 na questão da página 394, aí na primeira parte. A 3, galera, é muito fácil. Vocês têm aí os tipos de floresta, né? Floresta equatorial, tropical, temperada, a pradaria e o cerrado. Embaixo as características de cada uma. Apenas é para ligar 1, 2, 3 e 4, 5, né? Em organismos romanos, colocando embaixo aí qual corresponde a cada uma, tudo bem? Questão 4, realize uma pesquisa sobre a importância dos recursos minerais. Para isso, escolha um recurso, né? Pesquise sua utilização, ou seja, um recurso mineral, como o ser humano pode extrair isso, né? Sem ofender a natureza. E vão pesquisar aí, escolher um em especial e tá citando pra gente aí, pra na próxima lá tá comentando aí, tá? Vocês podem comentar aqui pela questão do YouTube também, no link do YouTube. Podem estar comentando aí no nosso Tira Dúvidas do Plantão de Dúvidas. Podem estar comentando de várias diversas maneiras aí também. A gente tá debatendo essa questão aí depois, tudo bem? Aí isso finaliza a parte aqui, pessoal, das questões aí do tarefa, né? Aí vai começar agora o Max Desafio, que seria um treinamento pro nosso simulado, né? Que assim que nós voltarmos, estaremos fazendo o simulado novamente. Mas é um treino aí, pessoal. Aí tem a questão aí, Unimontes, Minas Gerais. Tem uma figura aí lá nas placas tectônicas, só responder se é a alternativa A, B, C ou D. A questão 2, né? Da Fivale e Rio Grande do Sul, tem climogramas também. Vocês vão analisar os climogramas aí de Manaus, Brasília e Porto Alegre. A questão 3 aí fala também sobre tipos de formação vegetal, né? Sobre a formação vegetal aí na América do Sul. Tem esterpes, taiga, flesta boreal, flesta tropical e tumba. De acordo com o que está pedindo na questão aí, vai falar os fatores dos biomas, né? Vai falar hidrografia, distribuição aí. Qual o tipo de climograma, aliás, qual o tipo de formação vegetal essa questão corresponde? A 3. A 4, mais fácil ainda porque a 4 tem duas imagens. Mesmo estando em preto e branco, dá pra ver qual o tipo de imagem cada uma. E os pontos aí onde elas estariam localizadas. Aqui tá um pouco difícil ver no mapa mundo, pessoal. Mas se você olhar com atenção, dando um zoom aí, ó, nessa questão aqui, ó, dá pra ver que tem o número marcado, uns pontinhos. Vamos tentar identificar o 1 e o 2 ali, qual área está localizada. E essa lá entre A e E, a resposta correta. Correta, aliás. A questão 5, pessoal, a questão da Unicamp aí, vocês vão estar respondendo também. De acordo com os fatores climáticos, tem até um mapinha do lado ali que mostra o trópico de Capricórnio, o Equador, o tipo de precipitação aí de neve na América do Sul, onde estaria suscetível a acontecer, tá? É que fatores climáticos, também, na distribuição geográfica e ocorrência da queda de neve na América do Sul, ou seja, aonde cai neve na América do Sul, né? A área onde está marcando mais escura, onde cai neve. Mas eu vou falar por quê? O que tem a ver? Por que será que perto do Equador cai neve? Tem uma neve em uma ponta aí. Por que será? Expliquem o motivo disso. E aí você aprendeu na página 397, pessoal, ela parece muito grande, né? Parece até um chip de computador de tantas linhas que tem aqui para você preencher as lacunas, mas é muito fácil, pessoal. De acordo com os tipos de clima, mediterrâneo, desértico, fio de montanha, polar, tropical, você vai colocar aí quais são as características deles, né? E é uma coisa que vale para todos, os aspectos naturais, ideografia, né? Vamos falar o que pode ser aproveitado. Um exemplo, clima mediterrâneo. Fácil, vegetação mediterrânea. Se o clima é mediterrâneo, vegetação também é. Se o clima é desértico, vegetação desértica. Pronto, só isso. Frio de montanha, vegetação de altitude. Porque a montanha é alta, então há pouca vegetação, muito frio. Então frio de montanha seria vegetação de altitude. Aí eu vou dar 3.10 para vocês, são as 3 primeiras. Vocês podem dar sequência e procurar responder o mapa mental da página 397. Isso aqui depois dá para usar também, pessoal, para montar aquele mapinha mental, aquele esquema que vocês fazem aí na folha de sulfite, beleza? E aí, pessoal, essa foi a correção até a 397, né? Correção não, desculpe. Foi a atividade para vocês fazerem com atenção e na próxima aula eu vou vir com a correção até a 397, beleza? Então faça algum carinho, né? Temos aula hoje em segunda-feira, temos terça para estar fazendo aí. Na quarta-feira eu já venho aí com a correção para vocês, beleza? Obrigado pela atenção e até a próxima aula de geografia com a correção das últimas partes da unidade 1, segundo-mestre. Um abraço, pessoal. Até mais.